A Ribeira de Ceixa, no Conselho de Orém, há uma espécie de lambreia única e em vias de extinção. Fica anos enterrada em fase larva no leite da ribeira, para depois viver durante poucos meses a sua fase adulta, já visível ao observador. Só catalogada em 2013, a lambreia do Nabão conta uma história muito mais extensa que os seus 12 centímetros. Isto começou em 2011, quando fizemos uma amostragem a nível nacional das lambreias do género lampetra, ao género ao qual pertence esta espécie, para fazer uma análise a nível genético destas populações. E nessa análise surgiram linhagens evolutivas muito diferenciadas, entre as quais a linhagem pertencente a esta região de Orém. Portanto, na altura a mostrámos na Ribeira do Olival, depois identificámos também esta espécie noutros afluentes aqui da sul-bacia do Rio Nabão, como a Ribeira de Fávio, Cacharias, Salgueira, um conjunto de afluentes aqui na margem direita do Rio Tejo. Portanto, nessa altura foi tendo edificada esta linhagem evolutiva muito divergente a nível genético das restantes populações do país. Depois desse estudo, quisemos perceber se a nível morfológico também haveria alguma diferença nestas populações, portanto, que se localizam aqui na margem direita do Rio Tejo. E fizemos então uma análise a nível morfológico, não só desta linhagem, como também de outras que foram identificadas nessa altura, através da genética, que foi também as populações do Sado e as populações dos Moris e Voga. E nesse estudo, identificámos algumas diferenças não muito acentuadas, sobretudo diferenças a nível dos dentes do disco oral, mas não são diferenças morfológicas visíveis a olho nu. E, portanto, acabámos por considerar que são espécies crípticas, portanto, que não se distinguem morfologicamente, mas que a nível genético têm uma diferença significativa e suficiente para serem consideradas, então, como espécies novas. E foi nessa altura, em 2013, fizemos depois esse complemento do estudo morfológico, que foram descritas, então, estas três espécies novas para a ciência, estas três espécies críticas, portanto, a Lampreia do Nabal, a Lampreia do Sado e, depois, a Lampreia da Costa de Prata, das Bacias dos Moris e Voga. Está ameaçada desde que foi descrita, não é? Porque só a sua distribuição ser tão reduzida, quando a descrevemos em 2013, imediatamente propusemos que fosse classificada com o estatuto de maior ameaça, que é o estatuto de criticamente em perigo, que é o estatuto antes da extinção, precisamente pela sua reduzida distribuição, essencialmente. E depois, pronto, vai acentuar todas as ameaças antropogénicas que poderão atuar sobre ela, não é? Portanto, todas as ameaças que se encontram naturalmente, pronto, nos nossos sistemas fluviais, são muito superiores se a distribuição das espécies e o efetivo populacional for reduzida, obviamente, não é? Porque vai sofrer muito mais com essas ameaças, que, no caso da Lampreia do Nabão, serão, essencialmente, a poluição aquática, porque as larvas desta espécie vivem enterradas no substrato arenoso, alimentando-se por filtração, microalgas e pequenas partículas em suspensão na água, e, portanto, a poluição vai afetar muito esta fase do ciclo de vida, que é muito longa, portanto, podem ser 4, 5 anos, as larvas podem viver 4, 5 anos enterradas no sedimento, portanto, a poluição. Depois temos também a construção de pequenos obstáculos ao longo do rio, apesar de não ser uma espécie migradora, portanto, não é como a Lampreia Marinha, que é a mais conhecida dos portugueses, não é? Porque tem o interesse gastronómico associado, não é? E é uma Lampreia enorme, muita gente conhece. Ao contrário dessa Lampreia que migra entre o mar e o rio, a Lampreia do Nabão não migra, portanto, ela vive exclusivamente em água doce, nos rios. No entanto, precisa de realizar pequenas deslocações, essencialmente na altura da reprodução, para encontrar locais propícios a construir pequenos ninhos para depois fazer a desova e a construção de pequenos obstáculos, por muito pequenos que sejam, às vezes pequenos assutos, para uma espécie tão pequena, não é? Cerca de 15 centímetros, o adulto, é um obstáculo que já é intransponível. O que pode ser feito para preservar esta espécie aqui? Para, pelo menos, contribuir para a sua manutenção e para a não extinção? A primeira coisa a fazer é, assim, por uma prospeção, portanto, se nós conseguirmos financiamento ou se conseguirmos vontade também de fazer aqui algumas ações de sensibilização e conservação, é uma prospeção, portanto, identificar primeiro quais serão as ameaças reais, não é? E que estão a atuar em determinado momento sobre aquela espécie. Portanto, a nível dos obstáculos, como falávamos, a nível de fontes de poluição que poderão existir, portanto, fazer um apanhado daquilo que poderá estar a ter impactos negativos sobre a espécie. E também uma descrição detalhada de quais os locais onde a espécie existe e qual o seu efetivo populacional, portanto, a sua abundância, portanto, distribuição e abundância, não As duas coisas, para também perceber melhor um bocadinho sobre a espécie, a sua biologia, a sua ecologia, portanto, também podemos tentar perceber nos sítios onde há maior abundância quais são as características do habitat, que estarão a proporcionar um aumento da espécie naquele local e que se calhar serão características a preservar e se calhar a replicar noutros locais, não é, se, pronto, mantendo sempre, obviamente, o mais natural possível. E depois, pronto, tendo a informação base, portanto, a distribuição, a abundância, sabendo quais os fatores de ameaça, então, tentar implementar algumas medidas de conservação, minimização dos impactos, sempre que possível. Então, eu já estou falando, 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 eu já estou falando A CIDADE NO BRASIL